E aí, os costaleiros manipulados, hein? Desspanjando o talento na 153. E aí, volta pra 28 não, amiga? F4000 frontal, um, um. Olha essa rapaziada, o super-cruc aí. Falou das fronteiras, tudo de bom! É um caos dos brasileiros em várias temperaturas, que a gente vai ter o que é do homem, depois que a presença do homem é do gaúcho. Foi que perguntei. Então, olha, os brasileiros em várias temperaturas, né? Pois diz que com 30 graus ou mais, os baianos vão pra praia, dança, o canto e o porcarajé, os cariocas vão pra praia e logo o demônio. Os mineiros vão brinqueiros na sombra, todos os paulistas, cristãs, emprestam duas horas de vida na padaria dos mercados. E os gaúchos votam o estoque de protetor solar. Com 25 graus, os baianos já não deixam os piros saindo vento depois das 5 da tarde. Os cariocas vão pra praia, mas já não entram na água, porque acho muito frio. Os mineiros vão pegar o trofeio, os podem entrar no cachurrasco, na casa, em santo, mas não entram na água. Os gauchos reclamam do calor, que não fazem esforço devido aos montamentos do piso. Com 20 graus, a baianada muda o chuveiro pra posição inverno. Os cariocas vestem um mulitão. Os mineiros começam a ver pinga perto do fogão a lenha. Os paulistas resolvem vir embora de santo e fica aquele inferno transito. E a gauchada vai pra redenção tomar um solito. 15 graus, a baianada começa a tremer de brilho. Os cariocas se reúnem pra comer fundi. Tu já comeu esse fundi ou não, compadre? Já, já. Já, e tem lambuzar, senão? Tô. Se vai no fundi, tem que se lambuzar, né? Vamos lá, já. É, eu tenho um pouquinho nojo daquilo. Os mineiros seguem bebendo pinga, de pé, de fogão a lenha. A paulistada ainda tá presa no funcionamento. E os gauchos, a gauchada começa a dirigir com o vidro abaixado. Que já tá dando um fresquinho. Com 10 graus é decretado estado de calamidade pública na Bahia. A cariocada bota sobretudo cueca de lã, luva e toca. Os mineiros seguem bebendo a pinga e botam mais lenha no fogão. Os paulistas já chegam de Santos e vão com tudo pra mesma pizzaria, com o mesmo shopping center, com a família em garrafa, com a cidade. Já a gauchada começa a cogitar a possibilidade de botar uma camisa de manga. Ô, garucho, né? 5 graus. Bahia decreta o armagedão. O César Maia lança a candidatura do Rio de Janeiro pras Olimpíadas de Inverno. Os mineiros seguem lá, bebendo a pinga e quentão agora. No lado, lá do fogão a lenha. Os paulistas lotam os hospitais e as clínicas causam as doenças causadas da invasão térmica. E a gauchada dá uma fechada na persiana, né? 0 graus. Extingue-se a vida na Bahia e todo o Nordeste. No Rio, o César Maia vê 7 casaco e lança o snowboard no Rio. A minerada já é estranha como alcoólico e ainda não faz diferença. A Mária já é um espelho. A Mária já é um espelho. Deursos, o contra o Erano faz o S Moreno do Rio de Janeiro. Marcos da Ásia. Paraná,owego! A Mária já foi um espelho. O que é? 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 Acabei de passar, viu? O que é? A minha irmã não vai, a minha irmã não vai. Nossa, está filmado, hein? Vamos ver o trem, hein? É, é. Ei, Pepe, O que é o trem da alegria? Tá? Vamos lá, está filmado. Filho do Acre Oh Estão vendo aí, vim de margem, tchau Cabrão Tchau Tchau Vim de margem também Vim de margem Oi Estamos de margem, quanta terra está no choc É, dá um tarifáro cabinado agora, hein Podia o palácio, sempre a dia o palácio do sal, hein É, bom, coitadinho, hein Bota o tempo não de ônibus, que nem piada É, bom, tá engraçado, jóia, hein, guarda-terra ali Tá bom, tá tranquila, velho, espita, perto, aí, agora Tá bom, tem um comentário, o macabuna já fez, hein Seja saudade e abençoando o amigo, o clã, meu filho É, o cari, esse é o clã, meu Tchau 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 E aí Tchau 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 E agora que vai estender o que? Tá bonzinho com tudo Tá certo, hein, Piuco Então é minha, hein, Pia Agora o seu acristal, hein Respeitado na minha terra, abraço E vai te dar, hein, filhando e vai pro futuro Boa sorte, bom dois em dez, hein Tanto de bom Encontro o cartão A chama aqui O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o Aquele barbador estressado Ela sai da rádio Chega na Pena no barcão ali No restaurante Fica até abrindo Que nem cachorro Quando tá aí na mudança Na carinha, coitado Só no barra fica Só no barra A carinha, só no barra A carinha A carinha Se não for A carinha Se não for A carinha Se não for A carinha A carinha A carinha A carinha A carinha A carinha Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho Não tenho nada Não tenho até sangue De casa aí, né É uns três e Lá no guardinho Do último Ficou Tá bem pegando E o Pega, paga, paga, paga Que joga De jorra Boa Coeco Sai, sai, sai E Prestação Oi Prestação Pega 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 Que brilho? Que brilho? Que brilho? Que brilho? Não, não, é matrãozinho. Cuidado que é dança. É matrão, Marcelo. Você sabe que o seu carro é carregado, o meu meu carro é carregado. Fui. Eu não quero, velho. Ah, só que falta mesmo aquele paixão que ele dá um de papo aí, que ele vai um dia no outro. É por causa de falar mesmo, sabe? Tem que vender o rádio e ficar quietinho em casa. Se estressar ali, tirar umas três, uns três, uns três mesmos, uns mesmos de atestado, pra ficar em casa se estressando. Tá matando alguns pontos de velho aqui, então. Carregado, chefeciado. Continuou, ele se enxerou. Tá muito enxerou, cara. Tá bem mal educado. Não, mas na parada ali, vamos fazer assim, ele já continuou ali. Qual é que é o seu carregueiro? Isso aí, vai dar bem. Não sei nada, seu caminhão. Se eu sei, nasce, pelo menos, a leitinha dele. Seu carro chegou um bom com o silêncio. Ele não gosta de muito, porque é errado e se deixaram. Mas aí, ele tem assim, vai. Tipo, louco, já assinou. Não sei lá, seu caminhão, meu carro. Já assinou pro carregueiro. Que que foi, cara? Tá bom, eu quero ver tudo dos colegas da rodagem, o primeiro do coelho, por aconselho, em esbeira, cara. O colegas é ter targueiro de guisa, cara. Ótalo, mijou, boa coisa. Não é dele, ele é de alta. Ai, 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 ai. Já tô falando em cima, não? Vem querer seu caminhão. Vem, eu vou embora o teu. Ah, é do cujo. É, achei ele que é perigado. Ah, se assinou mesmo, você. Bijou pra estar igual gato. Obrigado.